Eu sou uma cilindriada aqui em Uberaba e convivi a maior parte do meu tempo envolvido na música. Fala, Andressa. Opa, as tensas da Maria. Eba. Eba. E da Vila, VSM. Vamos ver. Amanhã eu tô amanhã. Então eu vou te contar o segredo. Nessa caixa dele, duas pessoas que não sabem nada, não sabem de nada. E é que sabe tudo, escondendo lacrimar. É que sabe tudo, escondendo lacrimar. E lembria, VSM. Sous-titrage ST' 501 E choro na despensa, ou choveu quente, ou choveu de mãos, disfarçadamente, mas não reflete ninguém, não trai o que é. E choro na despensa, ou choveu de mãos, disfarçadamente, mas não reflete ninguém, não trai o que é. E choro na despensa, ou choveu de mãos, disfarçadamente, mas não reflete ninguém.